Olá, a nossa conversa é sobre o programa Geração Atitude, que tem como principal objetivo apoiar a formação cidadã dos estudantes paranaenses. Esse é um projeto do Ministério Público em parceria com a Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça e Secretaria de Estado da Educação. A gente convidou para esse bate-papo o promotor de justiça, Eduardo Cami, que é um dos idealizadores desse projeto. Doutor, explica para a gente esse programa, quais foram as etapas? Bom, nós começamos esse programa há seis anos atrás, agora em 2021 nós estamos completando a sexta edição e antes da pandemia nós íamos promotores, procuradores, juízes, integrantes do poder legislativo, do poder executivo, nós íamos para a sala de aula e conversávamos sobre temas ligados à cidadania, à democracia, a ideia de eleição, de voto, a importância da reunião de gremios estudantis, da participação cidadã nas escolas e a fala dos membros do Ministério Público, do Judiciário, do Poder Legislativo e do Poder Executivo eram complementadas com aulas que os professores davam em sala de aula. Agora, com a pandemia, nós usamos os recursos à distância e promotores, juízes, conversaram com os alunos e com os professores pelo modo online, sempre levando um pouco da experiência que tem na defesa dos direitos e dos deveres dos cidadãos. Nos anos anteriores, nós também fizemos uma etapa que se chamava Caravana da Cidadania. O Paraná tem 32 núcleos regionais de educação, cada núcleo selecionava a melhor ideia que poderia se tornar um projeto de lei. E essa melhor ideia passava por uma comissão. Um dos alunos e um dos professores que escreveu o projeto vinha para Curitiba, conheciam a Assembleia Legislativa, conheciam o Palácio da Justiça, conheciam o Palácio Iguaçu, conheciam a sede da Procuradoria Geral de Justiça, ali recebidos por deputados, por juízes, embargadores, promotores e procuradores e também tinham a oportunidade de conhecer pontos turísticos da capital do estado. Com a pandemia, a gente substituiu essa preocupação com os projetos de lei por algo mais lúdico, aproveitando da criatividade dos alunos e dos professores. E, neste ano, nós fizemos um concurso cultural chamado Jovem Cidadão. E esse concurso cultural procurou reunir, na forma de textos, de artes manuais, de músicas, de interpretações teatrais, de uma boa prática realizada na escola ou na comunidade, algo que dissesse respeito à participação do jovem na boa construção da sociedade. O que que te chamou a atenção nesse material, doutor, nesses materiais produzidos aí pelos estudantes da rede estadual? O que que dá para a gente citar, alguns exemplos? É, primeiro que há uma criatividade muito grande, que o tema da política, a preocupação com a construção do bem comum, ela se expressa por intermédio da arte, pelo desenho, pelas canções, por esculturas, por textos, pela encenação desses textos. E isso dá muita esperança para aqueles que atuam no sistema de justiça, para aqueles que estão na Assembleia Legislativa, no Poder Executivo, porque a gente vê que o cidadão está conectado com a realidade paranaense, ele está preocupado em defender e conhecer os seus direitos fundamentais e isso mostra que é um projeto que já deu certo, por isso que está na sexta edição e que conta com uma parceguinha muito importante, já que foi desenvolvido para as escolas públicas do Paraná, o público-alvo são jovens do ensino médio e que tem na participação do professor algo fundamental. O professor é muito valorizado por esse projeto, porque é ele que instiga os alunos a pensar sobre a cidadania e quando este encontro é feito com membros do Ministério Público, com membros do Poder Judiciário, que tem a experiência da prática e dos desafios que temos na promoção do direito à saúde, da promoção do direito à educação, do direito do consumidor, do direito da criança e do adolescente, isso torna mais claro na cabeça do jovem que é possível lutar, que, claro, não é uma luta simples, mas que eles precisam ter essa consciência de que eles são protagonistas na sociedade e que podem, através das suas atitudes, alterar e transformar o mundo em que vivem. Bom, e nós já temos os vencedores. Vamos ver alguns vídeos produzidos pelos estudantes. É isso aí, vem comigo no Rap do Espelho Corrupto, eis aqui minha definição Aquele que subona com devassidão Que não tem respeito, deterioração Só quer tirar vantagem em qualquer situação A corrupção é o mal da sociedade Na venda do voto, na politicagem Mas se tem o corrupto é porque tem o corrompido Aquele que aceita o lucro indevido Se tem o corrupto é porque tem o corrompido Se tem o corrupto é porque tem o corrompido Canção à cidadania Minha terra tem leis, onde posso recorrer Aqui sou reconhecido, frente aos deveres conhecer Nossa Constituição de 88 nos garante cidadania Na luta diária contra as ações de tirania O que é ser cidadão? Para muitos, é ser apenas um indivíduo que convive em sociedade Mas a cidadania vai muito além disso Ser cidadão é ter direitos e dever dentro de um Estado E participar politicamente para o futuro da nação Como uma forma de garantir os seus direitos Independentemente de quem venceu esse concurso O bacana é você estar mexendo com esse estudante Que vai levar esse assunto para casa E de certa forma mexe com a sociedade toda Isso é muito importante Porque o jovem tem bastante energia E bastante vontade de transformar o mundo em que vive O jovem é um inconformado Ele quer fazer diferente, quer fazer melhor Eu sempre lembro de uma frase de William Shakespeare Que diz que nós somos feitos da mesma matéria dos nossos sonhos E quando nós entramos em contato com os jovens Nós que estamos na frente de batalha Nós que estamos buscando a efetivação desses direitos Nos sistemas de justiça Nós ficamos bastante surpreendidos Porque nós renovamos essa esperança Que eles têm, que nos passam Essa energia positiva De fazer a diferença na sociedade Então quando nós temos essa crença E essa convicção De que as nossas atitudes Nós podemos transformar o mundo em que nós vivemos Os jovens têm muito a aprender E muito a colaborar para isso E quando eles entendem como funciona O poder judiciário O poder executivo O poder legislativo O ministério público Eles ficam mais convictos De que há meios para mudar isso De que o Estado existe Para trabalhar para a sociedade Para servir a sociedade E com isso nós Construímos cidadãos conscientes Dos seus deveres Dos seus direitos Alguém que pode Cobrar do seu deputado Chegar no fórum E levar um problema Para o promotor de justiça Que pode entender Como funciona essa dinâmica E isso Permite que A gente não se conforme com a realidade Que a gente transforme a realidade Porque a luta pela justiça É uma das lutas mais nobres Que existe Quando a gente transforma A nossa indignação Em ações concretas Nós mudamos a vida das pessoas Na nossa escola No nosso bairro Na nossa cidade E no nosso estado Então é esta onda De transformação A partir de um espírito crítico Reflexivo A partir do conhecimento Que se constrói na escola E juntamente com Os integrantes do sistema de justiça O poder legislativo E o poder executivo Que permitem Que esses sonhos Se concretizem Doutor O senhor falou em Conexão E aproximação Para que o jovem Não pense que Esses poderes Estão distantes Ou que eles não Pertencem A vida dele É como o senhor falou Como o doutor falou Tudo está conectado E tudo faz a diferença Na sociedade Por isso é tão importante Um projeto como esse Especialmente No momento Que a gente vive Do jovem Talvez tão descrente Com relação A política A democracia A voto Eleições Quer dizer É importante Trazer esse jovem Para esse cenário Novamente Sim Porque Muitos desses jovens Já têm condições De votar Vão estar votando Nas próximas eleições E a gente rompe Aquele discurso Conformista As coisas não vão mudar As coisas estão ruins Ninguém presta E isso É um discurso Derrotista Que retira O nosso poder De cidadão De exigir Dos nossos representantes De exigir Dos servidores públicos Um trabalho Melhor Em prol Da sociedade Quando nós temos Consciência Que existem leis E que essas leis Detalham Os nossos direitos E que esses direitos Precisam ser buscados Numa luta Por esses direitos Nós transformamos Cidadãos Em cidadãos Transformadores Da realidade Não pessoas Que estão passivas Que se conformam Com tudo Ficar reclamando Dos problemas Isso não muda A realidade Nós precisamos Colocar desafios Estar motivados Para juntos Transformarmos A realidade social Existe Inclusive Um provérbio Africano Que eu gosto muito Que diz assim Que quando as aranhas Tecem juntas Podemos matar Um leão Ou seja Juntos somos fortes Juntos Podemos levar Reivindicações Que alteram A sociedade Quando o povo Está consciente Das suas necessidades E do seu poder Ele pode Transformar A realidade Se aproximando Dos seus representantes Exigindo deles Determinadas posturas Exigindo um serviço Público De melhor qualidade E por isso Que é importante Mostrar à sociedade Que o poder executivo O poder legislativo O poder judiciário O ministério público Estão abertos Para ouvi-los Estão Através do projeto Geração Atitude Premiando As boas Ações Na cidadania E mostrando Que é a atitude Que conta Que é a atitude Que muda a realidade Que transforma A cultura Que inspira Outras pessoas A se movimentarem Em prol De um mundo melhor E mais justo Então parabéns Doutor A todos os envolvidos Aos professores Aos estudantes Que participaram De mais esse programa De mais essa edição Do programa Do projeto Geração Atitude Sim Especialmente Aos professores E aos alunos Ou seja Nós estamos todos No mesmo barco E precisamos Remar na mesma direção Então quando nós Colocamos projetos Como esse Fica mais claro Qual é a direção Que nós queremos chegar Que é mais justiça Mais efetividade Nos direitos Fundamentais De saúde Educação Segurança pública E aproximar A população Dos seus representantes No executivo No legislativo No judiciário E no ministério público Para que Essa comunicação Aconteça E para que nós Que estamos Deste lado aqui Procurando servir Bem o povo Também Possamos receber As questões Da comunidade Da escola E buscar De uma forma Melhor Mais efetiva Transformar A realidade Dessas pessoas Que mais precisam Tá certo Obrigada doutor Pela sua participação Com a gente Nós que agradecemos Muito obrigado Paola